Será que esses indivíduos, através de seu sofrimento, desbloquearam o potencial do cérebro? Será que esse é o último portal, para tudo aquilo que chamamos de desconhecido? Será que é daí que vem, a nossa noção de sobrenatural? Seria loucura dizer que estamos em busca da cura, antidepressivos, remédios sem pula, medicação suspeita pra quem procura, só gente pertença nervosa, mas ajuda! Interrupção difícil, pra quem teve um vissomisso, a dependência sem alívio mata! Se o que me faz, ou quer o fato, discurso da voz, não quero silêncio nem calma, prefiro as almas gritando e o sussurro dos mortos, contato de quarto grau, filho de mal! A telepatia auditiva me faz sensitivo e aguço o sentido afral! Eles confiam suicide boys, só que eu prefiro suicide girls, tentando sempre me lidar com a voz, me elimino e me limito nela fudeu! Vindo um manicômio hostil, sopre o meu estado sombrio, omita, nunca minta, nunca ouviu, é goétia na terra, no inverno faz frio! Meus dias repetem sem para, sem para, sem para, sem para é igual! Patrick sufoca rap em nosso foco, minha mente doente dá sempre um carro! Em meio a batalha, sem falha, repara e separa só o que for real! Buscando equilíbrio, viver no infinito, a soma conquistas além do carnal! Então era um sonho, tô dentro de um manicômio, temperamento louco, crônico, laudo é sério, mas pra mim é cômico! O que que aconteceu? Fui internado em uma clínica de viciado, vivendo desconectado, amarrado, babando, surtando em um quarto! Antes era bala, cachaça, cabeça entortando de tanto na bala! Tô sem raciocínio, perdendo a fala, na mente o veneno exala! Mano, eu juro, eu tive contato, um rapto de extraterrestres de outro plano! Me levando pra outro mundo, as ruas piscando! Vilões são quem testam a coragem e o poder do herói! Jamais pense em desistir! Mesmo que todos duvidem, mesmo que desacreditem, só nós sabemos o que se esconde em nossos pensamentos! A questão é que quem sabe quase nunca fala sobre a luta, a regra 1, eles são autossustentáveis! Eles agem e fazem como se mandassem em todo mundo! E a nova ordem! Aliens, maçons de graus altos que escondem o secreto da vida! Querem anonimatos! Os esquizofrênicos funcionam como antena de rádio! Capitano, interferências que emanam do outro lado! Vilões são quem testam a coragem e o poder do herói! Jamais pense em desistir! Mesmo que todos duvidem, mesmo que desacreditem, só nós sabemos O que se esconde em nossos pensamentos! Quando estamos aos ossos!